Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato pra vocês neste tipo ao vivo de hoje. Já adianto que o relato é enorme, tá bom? Pra quem não conhece, nós somos o canal Assombrado, temos vídeos todos os dias no canal, todas as noites tem relato ao vivo, entre 10 e 11 horas da noite, todos os dias às 11 da manhã tem relato também. Tem tipo ao vivo de segunda a sexta, tem coletânea de relatos no sábado, coletânea temática de relatos no domingo. Meio dia e meia todos os dias tem vídeo do Matheus com a manaca assombrado de segunda a sexta e notícias de sábado e domingo e um domingo ou outro, um especial. Não se esqueçam de fazer uma visitinha à nossa loja assombrada, onde temos vários produtos muito legais, como camisetas que brilham no escuro e que não brilham também, como esta camiseta aqui, do banner, que é a nova estampa do canal, que é o ET surfando na galáxia. Vai lá, dá uma fuçadinha, dá uma olhada nessa estampa, nessa camiseta, lá na lojaassombrada.com.br. E não se esqueçam também de deixar o seu like neste vídeo, tá? Vamos começar sem demora, porque esse relato é muito longo, tá? Vamos lá! O relato é este, o exorcismo, sete meses no inferno. Vamos ver do que se trata isso, gente. Olá, Matheus e Ana do canal Assombrado. Meu nome é fulano, sou do Amazonas e é melhor não falar sobre a cidade, pois é uma cidade pequena, né? Então, sou inscrito e acompanho o trabalho de vocês diariamente junto da minha namorada, a qual comigo todas as noites acompanho os relatos e as notícias. Quero usar essa oportunidade e mandar aqui o meu relato, algo real que aconteceu comigo, porém até hoje não tenho explicações a não ser algo maligno. Não venho para usar o que aconteceu comigo para dar exemplo para as pessoas, apenas quero que saibam e que tenham consciência do que quais atitudes podem provocar e o que cenários deturpados podem causar também. Talvez seja um pouco longo, talvez seja um pouco longo, é enorme! Os nomes serão trocados caso haja e não precisa se preocupar. Ok, muito obrigada, vamos lá. Hoje tenho por volta de 20 anos, mas como assim tenho por volta de 20 anos? Você não quer dizer a idade? É isso? É tão jovem! Hoje tenho por volta de 20 anos, mas na época em que tais eventos aconteceram, na minha vida, eu tinha apenas 15 anos. Foi por volta de fevereiro de 2015. Eu tinha meus 15 anos, era um garoto mimado e desobediente, não me orgulho, mas não me arrependo também. Depois de tanto tapa na cara e conselhos, decidi voltar para a igreja, uma igreja próxima à minha casa, já que todos insistiam que eu fosse também. Com o tempo, gostei mais ainda de ir para a igreja, não só pelo convívio com os outros adolescentes, mas por ser uma espécie de experiência nova. Todo domingo era escola dominical, pelas 7 horas da manhã, e à noite, a partir das 6 e meia da noite, começava o culto. Eu fiz parte do grupo de jovens e adolescentes, cantávamos e tínhamos participações especiais no culto, detalhes irrelevantes para o desenrolar da história. Tudo era muito bom, ao menos dentro da igreja, e eu era aquele tipo de pessoa que, dentro de tal âmbito, era de uma forma. E em outro, dentro de um ambiente, era de uma forma. E em outro lugar, era de outra forma. Na igreja, um amor de pessoa. E em casa era um capeta, como minha mãe me chamava. Eu respondia, eu discutia com ela e com o meu padrasto. Era um inferno. Eu tinha minhas razões? Tá, sim. Meu padrasto agredia minha mãe quando eu era mais novo, lá pelos meus 7 ou 9 anos de idade. Meus pais se separaram quando eu era muito criança ainda, por volta dos meus 3 anos de idade. Tempos depois, minha mãe conheceu esse infeliz que é meu padrasto. Devido a ele ter agredido ela, e eu presenciado tudo, até hoje eu guardo ressentimento e não ligo se isso for algo ruim. Eu nunca vou esquecer daquelas cenas. Se isso me enviará para o inferno, faço questão de ir com ele, que batia nela. O tempo passou, e eu me saía bem na igreja. Mas em casa era uma negação. Sempre discutindo com o meu padrasto, e sempre vendo minha mãe apoiá-lo. Sempre por causa do videogame. Na época eu tinha um PS2, um Playstation 2. Eu só tinha um controle, e para evitar que eu passasse a madrugada jogando, ele ordenava a ela que tomasse de mim o controle. Assim eu não teria como jogar. E isso me deixava muito irritado. Eu era o tipo de pessoa que se irritava bastante. E toda vez que aquilo acontecia, eu o amaldiçoava. Não só ele, mas a tolice da minha mãe por nunca ficar do meu lado. Cheguei a falar coisas como Eu faria um pacto com o diabo só para ver ele se ferrar. Enfim, mesmo na igreja eu não era uma pessoa assim decente, segundo os olhos de Deus. Houve uma ocasião, um fim de semana, em que eu poderia ficar jogando. Minha mãe tinha dado permissão. Mas um bendito, mais uma vez, em um momento em que a minha mãe estava dormindo, bateu na minha porta, que a porta não tinha fechadura. Então, abrindo-a e vendo eu jogar, pediu o controle. Eu, irado, disse que a minha mãe tinha deixado. Mas foi em vão. Ele pegou mesmo assim e naquele dia, as coisas estranhas que aconteciam em minha casa e comigo apenas pioraram. Após ele sair, eu me enfureci e sussurrei. Eu dou a minha alma a você, diabo, contanto que esse cara morra. Claramente, eu não falei dessa forma carinhosa. Falei no modo brasileiro de ser. Assim, eu cavei a minha própria cova. O começo. Primeiro mês de acontecimentos. Fevereiro. Foi em uma sexta-feira em que tudo começou. Era por volta das seis horas da tarde. Eu estava me arrumando para ir ao encerramento da campanha de oração. Eu, de maneira calma, penteava meu cabelo, que na época era curto. Minha escova de cabelo possuía um espelho, sendo ela do tipo que abria e fechava. Como um compacto feminino. Após arrumar o cabelo, eu olhei pelo espelho e nesse segundo eu gelei. Meu coração acelerou quando pelo espelho, no canto do meu quarto, eu vi algo estranho. Um semblante, uma sombra. Algo do tipo. Os meus olhos captaram algo e passaram para a minha cabeça como se fosse alguém coberto por uma mortalha escura, corcunda e voltada para a parede. Em questão de segundos, me virei para trás e não vi nada, nem ninguém. Mas, estranhamente, o meu quarto, que não era nem um pouco frio, afinal eu não tinha ar-condicionado e eu sou do Amazonas. Mas, aquela hora estava bem frio. Não um frio sobrenatural, mas uma queda de temperatura anormal para aquela região. Essa foi a primeira e última vez que vi tal coisa. Naquele dia, é claro. Já na campanha de oração, fui abençoado e meu dom foi de grande utilidade naquele dia, pois eu vi várias pessoas fingindo estar na graça e outras realmente mergulhadas em Cristo e seu poder. O meu dom, após ser batizado em fogo ou em espírito, assim como alguns chamavam, durante o congresso de jovens e adolescentes, eu passei a desenvolver um dom chamado discernimento de espírito. O qual me permitia saber julgar, simplificando, saber se uma pessoa estava mentindo ou não. Quando estavam em momentos espirituais, em outras palavras, eu poderia saber quem era charlatão ou quem não era. Não era algo inerente, sim dado. Era um presente de Deus, que mesmo me vendo no pecado, ainda me abençoava. O ministro do evangelho, no dia que eu fui batizado em fogo, olhou para mim, me abençoou e disse Orai, meu filho, por ti e pelo teu dom. Aqueles que comungam com o diabo e tentam arrastar os filhos de Deus para a cova são muitos. Regai teu dom, pois isso te ajudará posteriormente. Mas isso não livra você dos tormentos e muito menos te deixa imune. Uma hora as tempestades virão, mas crie em Deus e tudo passará. Ele será teu refúgio. Religião, né? Sempre com palavras bonitas e frases bem montadas. Bom, continuando. Eu aceitei aquele dom, não que tivesse opção, vendo hoje, mas sim por ter recebido de bom grado na época. Pessoalmente, eu não entendia bem o significado das tempestades que viriam, mas eu aceitei o desafio e me mantive em vigília, mas eu não esquecia do que eu havia dito. Daria a minha alma ao diabo. Isso me atormenta até hoje. Naquela mesma noite, por volta das oito da noite, eu retornei para minha casa. A mesma era numa descida. Possuía uma garagem e uma escadaria para a porta principal que me levava para um grande corredor, o qual possuía o vão da garagem em aberto. Meu quarto, outro vão onde ficavam algumas coisas do meu padrasto, o quarto da minha mãe e, por último, o quarto da filha do meu padrasto, que é deficiente física, visual, mental e todas as outras coisas. Ela sequer fala ou anda. É uma péssima passagem por essa vida. Não havia luz na garagem e, enquanto eu passava por lá, com o canto de olho, eu via alguma coisa. Uma figura extremamente alta se contorcendo. Eu não consigo dizer o formato e, mesmo hoje, eu não sei, mas apenas passei direto e fingi que eu nunca tinha visto aquilo. Se fosse algo ruim, que fosse atormentar outro. Eu não estava no clima. Nem sempre é bom. Segundo mês de acontecimentos. Março. As coisas só pioravam lá em casa e eu mais e mais discutia com a minha mãe e com o marido dela. Discutia com os meus avós também, afinal, todos morávamos perto. Cheguei a ser espancado pelos meus tios e pelo meu avô, já que cheguei a fugir da escola para jogar videogame em Lan House, que ficava perto da minha escola. E, tendo minha mãe descoberto, tudo piorou. Tomaram e venderam o meu videogame, fui proibido de sair, tomaram o meu celular e tudo que eu tinha era eu e eu mesmo naquele quarto solitário e espaçoso. Eu já não ia mais à igreja, fazia umas duas semanas. Estava tendo pesadelos estranhos, mas não contava para minha mãe. Nesses pesadelos que tenho até hoje, vejo vales escuros mergulhados em uma névoa. Me pego caminhando por lá, mas são pesadelos rápidos e confusos. Uma hora eu estou lá, outra hora eu estou em outro lugar que sequer consigo lembrar hoje em dia. Pesadelos geralmente são formados por aquilo que vemos no nosso dia a dia. Ao menos é o que eu sei, mas com a frequência desses pesadelos aumentando, eu precisei contar para minha mãe e foi aí que eu errei. Falando isso, ela e meu padrasto se colocaram contra mim. O cara era tão bendito que simplesmente conseguia fazer a cabeça da minha mãe. E tendo a cabeça dela feita, ela poderia convencer os meus avós. Isso tornou um inferno, mas eu aguentei, calado. Com o tempo, parei de contar. Ao ouvir que era apenas mentira e por ser adolescente, ouvi que eu estava mentindo para receber atenção. Eu estava triste. Aos poucos minha saúde mental se deteriorava. Minha mãe e seu marido discutiam todo dia agora. Ele queria que ela me expulsasse de casa. Ele nunca me aceitou desde o começo. Ele tinha ciúmes de mim pelo fato simples, né? Pelo simples fato de eu ser filho de outro cara. Lentamente, o cenário ao meu redor ficava mais tóxico. Hoje é menos pior, mas naquela época eu me sentia mal pelo simples fato de estar lá. Eu chorava todas as noites, com o psicológico fraco, dei lugar a coisas ruins e aos pensamentos perigosos de acabar com a minha vida. Em uma noite de quinta-feira, no mês de março, o dia exato eu não consigo lembrar, me decidi. Estava decidido a acabar com tudo. Saí do meu quarto para ir à cozinha. E durante essa trajetória, no vão que tinha entre o meu quarto e o quarto da minha mãe, eu vi novamente, em meio àquela escuridão. Aquele semblante obscuro, coberto pela mortalha. Inconscientemente, o meu corpo travou e eu não conseguia sentir as minhas pernas. Era como se fosse uma dormência. Minha visão logo começou a falhar, semelhante a quando a TV está com estática. Ou mais ou menos como um espelho coberto pelo vapor d'água. Meus pés começaram a caminhar na direção daquela coisa que, após várias piscadas de olho, eu conseguia contemplar com mais clareza. A altura daquele ser, que na minha conta tinha cerca de dois metros e meio de altura. Meu corpo não me obedecia, eu ouvia sussurros femininos. A voz era calma e até melódica. Era possível ouvir risadas de deboche e alguns xingamentos. Naquele dia, eu vi de perto o que significava terror psicológico. Eu conheci o medo deles. Conheci a verdadeira face do mal. Não cheguei onde aquilo estava, pois se dissipou. E ainda fiquei aproximadamente uns dez minutos parado lá, olhando pro nada, encarando como se tivesse algo ainda lá. Mas não havia, eu tenho certeza. Não fiz nada contra a minha própria vida. Naquele ponto, eu não sabia se aquilo fora algo bom, pois me fez ceder ao que eu via. Pois me fez ceder ao que eu havia decidido. Ou ruim, pois depois de tal incidente, eu comecei a ficar neurótico. A maior parte daquilo tudo que eu ouvi era provavelmente latim. Palavras que mais tarde eu consegui traduzir com a ajuda do Google Tradutor e do meu tio, que é cristão. Não que isso influencie, mas ele me ajudou muito na minha recuperação. As seguintes frases que conseguimos, com sorte, traduzir, foram essas. Aliquan ibimus. Que quer dizer, já é hora de entrar. Rockerat quad volebat, não sei falar latim, gente. E a pior, é a pior, que com certeza foi culpa minha e de mais ninguém. Que significa... Não, que significa não, não tem nada que significa. Cadê o significado? Enfim. Aquatilis oleumunum ecotica... Esse quer dizer, somos água e óleo, somos cavalo e cavaleiro, somos um só. E qual que é a segunda, que é a pior, que não foi... Enfim. As outras frases eram apenas grunhidos e outros apenas xingamentos à Santa Trindade e ao próprio Deus. Demorei dois meses pra, com a ajuda do meu tio, entender tais palavras, pois eu não conseguia distinguir o que era, nem que língua era. Desde aquele dia, as coisas apenas pioraram, tanto comigo como com a minha família. E como você conseguiu lembrar de falando latim, sem saber nem que era latim? Mas o fim tende a piorar. Terceiro mês de acontecimentos. Abril. Quanto mais os acontecimentos aumentavam, mais o clima da casa mudava. E mais nítido em minha vida era aquilo. Comecei a me privar do próprio sono, pois eu tinha pesadelos estranhos e sem nexo, que me dava um enjoo, eu acordava toda madrugada e corria pro banheiro, que na época era o único da casa, e eu vomitava toda a janta. O pouco que eu havia comido. Eu sou magro, então eu emagreci ainda mais. Adquiri olheiras e, obviamente, meu desempenho na escola caiu bastante. Mas eu preferia não transparecer aquilo. Comentei apenas com um único amigo que diz ser médium, mas não acredito muito nele, a ponto de ouvir seus conselhos. As discussões aumentavam na minha casa, e a pressão pelo meu rendimento escolar ter decaído era maior sobre mim. Eu não jogava mais pra me divertir, não estudava direito, não dormia tranquilamente e não me alimentava. Minha vida estava indo por água abaixo. E como muitos sabem, tanto pelo casal Warren como por terceiros, há três estágios. Primeiro, manifestação ou infestação. Opressão e possessão. Primeiro, manifestação ou infestação. Depois, opressão. E, acho que em terceiro, possessão definitiva. Como vocês souberam e ouviram, os estágios da manifestação e infestação eram nítidos. Não em algo ou em algum objeto, mas na casa toda, eu dei permissão, eu aceitei, eu abri espaço praquilo. E agora vinha um dos estágios em que nem tudo está perdido, mas nesse ponto, pouco se sabe como evitar algo. A opressão, que é o segundo estágio. Abril foi um mês tranquilo, de alguma forma. Eu apenas tinha pesadelos, e isso era o máximo que acontecia. Tinha noites que eu conseguia dormir realmente bem, mas foi só aquele mês. Opressão e aparição de corpo físico. Quarto mês de acontecimentos. Maio. Na virada do mês de abril pro mês de maio, tudo piorou. Começou o estágio da opressão. Nessa época, aconteceu um evento que quase me enlouqueceu, e me fez repensar a minha própria existência. Logo na madrugada, eu não sei o horário do momento, eu havia pego escondido o controle do PS2, já que eu não era do tipo que ficava parado. Joguei até determinada hora, e decidi ir dormir. Mas eles não tinham vendido o seu videogame? Tive o mesmo pesadelo, porém, enquanto eu caminhava por aquele vale tenebroso, cuja névoa claustrofóbica parecia ficar mais densa, na medida que eu adentrava a mesma, eu sentia leves dores, como se me acertassem com uma força moderada, com pequenos galhos de árvore. Sabe aqueles galhinhos finos? Minha avó usava eles pra correr atrás de mim e do meu primo, quando éramos crianças e fazíamos traquinagens. Então, ardia, mas eu em meu estado de transe não ligava, por algum motivo. Então, eu não sei dizer, não sei explicar, tudo que eu faço é repetir, não sei. Eu sequer entendo o que aconteceu. O pesadelo acabou, e a partir daqui não sei se estou acordado ou não, e quero a opinião de vocês, de todos que ouvirem isso, quanto ao que está por vir. Não sei se era uma projeção astral, se eu estava acordado, se era uma aparição, doppelganger, ou apenas sono. Eu me encontro na minha cama, com o meu pijama, que era uma camisa de manga longa azul, e um short azul escuro. Eu estava sentado, escorado na cabeceira da cama. Limpo os olhos, e por estar sem celular, não sabia o horário, afinal, minha mãe havia tomado o mesmo de mim. Me espreguiço, tentando tirar de mim toda a preguiça, para me levantar e beber água. Estava escuro, liguei a lâmpada do meu quarto, sempre preparado, para qualquer coisa que eu pudesse ver, e provavelmente, infartar com o susto, mas naquela hora, nada estava lá. E como eu queria realmente, e como eu queria realmente, que não tivesse nada. Acho que é isso, não sei, como eu queria realmente, não havia nada. Enfim, tudo estava no lugar, fora o pesadelo. Tudo estava no lugar, fora o pesadelo, tudo parecia normal. Eu estava com sede, e tolo como eu era, me dirigia à porta. Naquele momento, eu percebi o quão idiota fui. Poderia apenas me deitar, e tentar dormir de novo. Falar sobre isso, me dá um frio na espinha, sabe? Afinal, lembro como se fosse hoje, aquilo tudo. Quando abri a porta, meu corpo travou. Fiquei paralisado, com os olhos arregalados. E de frente para algo, que eu sequer conseguia entender. Um som mental e ensurdecedor ecoou pela minha cabeça, e a estática começou a se propagar pelo meu campo de visão, como se eu fosse uma TV naquele instante. Diante de mim, ele estava... Diante de mim, ele estava. Eu mesmo. Com nenhuma diferença, igual em todos os sentidos. Porém, havia algo. Ele era branco, extremamente branco, como se tivesse sido pintado de tinta. Porém, era como eu. A altura, o cabelo liso e negro, o formato dos olhos, tudo. Porém, os olhos possuíam um tom amarelado, e bem no centro havia um pontinho negro, quase que invisível à primeira vista. Eu estava travado. Ele me encarava com um semblante apagado, como se tivesse morto. sentia algo quente escorrer pela minha perna. Sim, eu havia me urinado. Mas aquilo não era pior. Mas sim, toda aquela sensação, aquele som ensurdecedor na minha cabeça, a minha visão falhando, como se estivesse em estática. Já que eu não podia fazer nada, e como um humano pecador que sou, gritei mentalmente, várias e várias vezes, eu repreendo com o poder que há no sangue de Jesus. Gritei isso várias e várias vezes, e em um segundo aquilo sumiu. E não tenho mais memórias. Hoje fico confuso ao lembrar daquilo, pois eu não sei se era sonho, se eu estava acordado, se era doppelganger, aparição demoníaca, sono, ou apenas um delírio de um adolescente que já havia visto vários filmes de terror ao longo de sua vida. Eu sou cético quanto a muitas coisas. Sim, acredito que existam. Mas não sou o tipo que acredita em coisas exibicionistas e nem exageradas. Por isso eu mesmo continuo a me indagar se eu realmente vi algo como aquilo, ou se era apenas um sonho. E se todas essas indagações surgiram na minha cabeça, apenas para me deixar confuso. Foi uma experiência horrível, porém inesquecível, por não entender, e por ter medo do desconhecido. Minha única reação foi implorar para que Deus me ajudasse naquele momento, ao menos não importando o que seja. Fez com que eu fizesse xixi nas calças. Se foi um pesadelo, foi bem ruim. Se foi um delírio, foi bem feito. Mas se foi algo real que aconteceu, eu fico grato a Deus por ter me ajudado. Logo que aquilo aconteceu, contei para toda a minha família, ao menos para alguns. Minha mãe não acreditou e falou aquela frase que eu acho tão escrota, que eu acho tão escrota quanto desnecessária. É isso? É? Não, ela disse assim, É, isso é falta de Deus. Se tu estivesse na igreja, não seria assim. Depois disso, só ignorou tudo o que eu contei posteriormente. As coisas só pioravam. Agora, passando para a parte física, havia vezes que eu acordava jogado no chão, e minha cama era de casal, e nunca fui do tipo de rolar naquela época. Eu tinha roxos nas costelas e nas costas, marcas como se tivessem me acertado com algo fino e rígido até pouco tempo. Eu tinha ranhões na minha coxa e perto da minha virilha. Minhas partes íntimas constantemente doíam e ardiam, tanto na frente quanto atrás. Cheguei a acreditar que meu padrasto abusava de mim enquanto eu dormia. Mas imagina o quão escandaloso seria isso se eu contasse para minha mãe. Ainda mais sem provas, mas mesmo depois que colocaram uma tranca na minha porta e só eu tinha a chave, tais coisas ainda aconteciam. Deixa eu só ver se está tudo certo aqui com a gravação. Ok. Deixa eu ver aqui. Ok. Cavar... Ah, não, espera aí. Beleza. Transtorno. Entre a realidade e o delírio. Quinto mês de acontecimentos. Junho. Nesse mês, as coisas que já estavam ruins pioraram ainda mais. Pois na época, a moça com quem eu namorava me contou que precisava passar um tempo em Manaus, a capital do Amazonas, para fazer uns exames no Emoan. Acho que é isso. Emoan, Manaus. E pouco tempo depois, eu recebi a notícia de que ela tinha leucemia linfocítica aguda, LLA. Mas não foi algo que eu soube de primeira mão. Ela também foi um dos motivos por eu ter entrado para a área da saúde hoje em dia. Meu mundo desabava aos poucos. Após tantas coisas ruins em minha vida, minha mãe finalmente decidiu me mandar para um psiquiatra. Eu não concordei, mas toda a minha família apoiou a decisão dela e lá eu fui diagnosticado com transtorno bipolar, também conhecido como transtorno maníaco depressivo. Eu fiquei muito triste. Dá para imaginar? A vida toda ferrada e ainda mais isso. Quando voltei para o município que eu morava, comecei a pensar em tudo o que havia acontecido comigo até aquele dia e se realmente havia acontecido. Eu comecei a acreditar que realmente eu era bipolar e tudo aquilo estava afetando a minha cabeça, que não se passava de coisas criadas pela minha própria cabeça apenas para receber a atenção da minha família, assim como o psiquiatra disse. Dia após dia, eu me perguntava se eu apenas queria atenção, se a falta que meu pai fazia era tão grande assim que eu não conseguia lidar, que a maneira que eu encontrava para solucionar aquelas coisas era chamando a atenção de todos ao meu redor com mentiras e ferindo a mim mesmo. As coisas se encaixavam aos poucos, pois em uma madrugada me peguei me peguei cortando as articulações dos meus dedos, ai, da minha mão esquerda. Quando eu percebi aquilo, eu parei imediatamente, porém não doía, e enquanto eu fazia aquilo, eu não sentia também. Mas mal sabia eu que a partir daquele momento com a saúde mental no lixo e totalmente vulnerável, eles já haviam ganhado aquela batalha. Eu era o cavalo e eles, os cavaleiros. Cavalo da Legião Sexto mês de acontecimentos, julho Sem dúvidas, o inferno Aqui, sem dúvidas, era o inferno. Eu pensei, após receber a notícia de que a minha namorada havia falecido No dia 26 de julho de 2015 Sem chão e mais ainda atolado no esterco, eu me vi destruído e completamente sem forças para lutar. Na escola era uma pessoa e em casa, longe dos olhos de tudo e todos, eu era outra pessoa. A depressão bateu em minha porta e eu abri. E foi algo que eu fiz muito durante esse tempo. Abrir as portas para as coisas que vinham até mim. Comecei a ficar às madrugadas acordado e dormir uma hora antes de ir para a escola. Chegava em casa, não comia, apenas dormia. Acordava novamente pela madrugada, eu tinha mudado completamente o meu relógio biológico. Cheguei a ver outras duas vezes aquele ser parecido comigo. Uma vez foi de relance. Ele caminhava calmamente em direção à cozinha. E após eu ter chegado lá, não havia mais ninguém. Nesse dia, a gaveta do armário estava aberta. E a faca que lá estava parecia tão sedutora que eu a peguei. E eu a peguei e fiz as coisas que eu sempre fazia, mas não nos dedos. Eu passava pelo meu peitoral. Não para cortar, mas para rasgar. Eu não sentia. Pouco depois de fazer essas coisas, eu meio que voltava a mim. E em desespero, após ver aquilo tudo, eu jogava a faca fora e começava a chorar. Arranhava o meu peito toda noite enquanto dormia. E toda vez, logo após sentir o impacto na minha cama, eu podia sentir uma respiração forte e gélida. No dia seguinte, mais uma vez, minhas partes íntimas estavam doloridas. Ambas. Eu estava desesperado, mas já que ao ver de todos os outros era apenas um delírio da minha bipolaridade, que eu nunca acreditei mesmo hoje em dia. Apesar de que hoje em dia não é bem bipolaridade. Eu estava sozinho, até que algo ruim aconteceu. Minha mãe começou a ver coisas estranhas. Ruídos, vozes, sussurros, risadas e vultos pela casa. Meu padrasto, incessantemente, dizia que era eu quem andava pela casa e tentava assombrá-los para tirar de cima de mim o peso da bipolaridade e ganhar atenção e fazê-los se separar. O quão sem escrúpulos pode ser alguém, hein? Sempre por volta das três da manhã, eu acordava, com o corpo dolorido e as costas pesadas. Fazia o mesmo trajeto, ia para a cozinha, bebia água, ia no banheiro e na volta para o meu quarto via vultos entrando no quarto. E assim todas as noites de sono que eu tinha era um inferno. Nesses pesadelos que já haviam mudado seu formato, eu via a moça que eu namorava na época, seu semblante triste. Ela estava prostrada, orando por mim, mas eu também via a minha família. Todos eles tinham um semblante risonho. Eu via palhaços dançando, sendo que eu tenho um pequeno grau de medo de palhaços. No dia que eu via a moça, minha família e essas coisas que me davam medo na vida real, ao acordar chorando, eu não parecia eu. Eu não parecia eu mesmo. Não sabia o que estava acontecendo comigo. Não era como se eu estivesse no controle daquela coisa. E aqui completa o terceiro estágio da possessão, que é a possessão total. Eu tentei acabar com a minha vida. Eu só pensava em todas as coisas ruins que eu passei, porque nada de bom vinha. Eu só pensava nas coisas ruins que me aconteceu. Por que nada de bom vinha à minha mente? A lâmpada do meu quarto estava apagada nesse momento e eu estava deitado sobre a cama. Eu tinha coragem para fazer aquilo. Os sussurros e vozes me mandavam fazer aquilo. Que aquela era a minha recompensa. Que me pouparia do sofrimento. Que pouparia minha família de sofrer ainda mais por minha causa. Por minha culpa. E na medida que eu tinha mais coragem de fazer aquilo, as lembranças e memórias vinham. Como flashes dos dias alegres e ensolarados. Dos bons momentos com a minha família. Dos bons momentos com aquela jovem moça que já não está entre nós. Eu lembrava de tudo. Eu tinha sido descuidado. Nem tudo era ruim. Mas agora era tarde demais. E eu sequer sabia o que era certo. Mas a única coisa que eu tinha certeza era que eu não queria ter um fim ali. E logo pensamentos positivos surgiram na minha cabeça. Não tem problema em querer viver só para ver o dia amanhecer. Não tem problema em ser egoísta. Em querer comer a sua comida favorita. Em querer jogar os seus jogos. Em querer viajar mais. Em querer ver um programa de TV. E eram tantos sentimentos. Eu via o sorriso de cada pessoa que eu conhecia. Dos meus pais. A minha família. A moça falecida. Meus amigos. Meus gatinhos que passaram tanta coisa do meu lado. Naquela hora eu joguei aquela faca fora. E no dia seguinte pedi a ajuda da minha mãe. Buscamos a igreja. Aquilo não poderia continuar daquele jeito. Ninguém nasceu para ser o cavalo do cão. Remanescente de uma possessão. Sétimo mês de acontecimentos. Agosto de 2015. O que eu vou... O que eu vou... Não sei o que. O que eu vou ler. O que eu vou contar aqui. Não sei o que. O que eu vou contar aqui. E como vai acontecer. Não é como o que acontece nos filmes. Acho que o que eu vou contar aqui. E como vai acontecer. ser, não é como o que acontece nos filmes, ou como algumas pessoas falam e dizem ser um exorcismo, uma desconjuração de um ser maligno, isso nem sempre precisa ter sangue, pessoas voando e objetos levitando, mas sim apenas a verdade, não preciso mentir e nem tornar essa história grandiosa, afinal se fosse para ser grandiosa, transformaria em um livro e colocaria algumas mentiras para incrementar, esse é o meu relato, o relato de alguém que sofreu nas mãos do inimigo e até hoje sofre, é claro, mas que com a ajuda de Deus e das pessoas ao meu redor me torno mais forte para superar tais coisas, depois de sofrer e passar por coisas que eu passei, minha mãe chamou uma jovem, uma moça que era amiga dela lá da igreja, ela era namorada de um rapaz que trabalhava para o meu padrasto, ela foi lá e começou, passou água benta por toda a casa, oramos nós três juntos, afinal meu padrasto estava no trabalho na hora, era por volta das 5h40 da tarde, estava escurecendo, a moça, cujo nome era Sandra, não tem problema falar o nome porque já está trocado, ela disse para minha mãe ficar no quarto dela e orar, pois eu e ela iríamos enfrentar uma batalha tremenda, mas Deus e os anjos estariam ao nosso lado, ela desligou o ventilador do meu quarto e eu sentei na cadeira de balanço, ela disse que eu deveria ter fé, que tudo iria passar, essa era a provação que Deus colocou em minha vida, que tempos ruins vêm, mas não são eternos, são apenas a tempestade antes do raiar do sol, e ela começou a orar em mim, com as mãos sobre a minha cabeça, e eu comecei a chorar, sem perceber, as lágrimas apenas escorriam molhando o meu braço, arrepios passavam pelo meu corpo, e aquele som ensurdecedor mental me perturbava, e falava em línguas, a língua dos anjos, assim dizem os evangélicos, e eu não entendia nada do que ela falava, mas mesmo assim eu tive fé, eu estava afastada da igreja e não de Deus, ela ordenou naquela hora, no ápice daquilo tudo, eu ordeno que toda potestade maligna que assola essa família se retire, que toda legião, que toda obra, que todo mal, volte para o buraco sujo de onde veio, eu sou fulana de tal, com o poder dado a mim pelo sangue de Jesus, eu te expulso, eu o expulso daqui, e que essa criança cresça bem, que sua mãe o ouça, que essa família continue unida, pois mal nenhum irá tocá-los. Minha boca se abriu, e por algum raio de razão, começou a sair ar, não era algo forçado, não era como se eu estivesse forçando, e durante cerca de exatos 30 segundos, saiu ar da minha boca, era um ar fétido e frio, eu estava suando e chorando muito, e ao fim daquilo, ainda vomitei bastante no banheiro, senti muita dor ao urinar e ao fazer o número 2, igualmente, eu e minha mãe nos abraçamos no fim de tudo, ela disse que me amava e iria me ouvir mais, eu sabia que tudo aquilo era no calor do momento, mas eu entrei no clima, agradeci a Deus pela ajuda que tivemos pela minha vida e pela vida da minha mãe. Alguns dias depois que toda minha família soube o que aconteceu, eu contei para o meu tio as coisas que eu ouvia, e foi quando fizemos as traduções das palavras em latim, e tentamos buscar o significado para todas as coisas que aconteceram. Atualmente, hoje em dia, tudo está indo bem, ao menos metade de tudo. Eu ainda tenho pesadelos estranhos, de eu mesmo sendo jogado em uma grande vala com árvores e vultos em volta, mas isso é uma outra história que sequer deve ser paranormal, afinal, não sou o tipo de pessoa que transforma cada momento da minha vida em história, apenas acho que algumas coisas são comuns demais para serem sobrenatural. Todos temos pesadelos, eu ainda ouço sussurros e meu nome sendo chamado pelas vozes femininas e distorcidas, mas tudo quando vou dormir. Minha casa foi reformada, com exceção da parte de baixo, tudo está bem. Tenho 20 anos de idade, estou no quarto ano da faculdade de enfermagem... Quarto ano já? Com 20 anos? Como assim? Entrei nessa área não só pela minha mãe, que é enfermeira, e pelo meu padrasto, que é obstetra, que de alguma forma também me serviu de inspiração, mas pela garota. Entrei nessa área não só pela minha mãe, que é enfermeira, e pelo meu padrasto, que é obstetra, que de alguma forma também me serviu de inspiração, mas pela garota que eu namorava na época e veio a falecer de leucemia. Pretendo me especializar em urgência e emergência, ajudar o máximo de pessoas que me for possível e quem sabe um dia conseguir meu perdão. Por ter dado a minha alma ou coisa ruim, nem tudo melhorou, minha relação com meu padrasto continua a grande bênção, mas eu continuo vivendo. Não voltei para a igreja ainda, mas vou regularmente para... Mas vou regularmente para a igreja do pai da minha namorada, que é alguém que me dá forças para continuar também. Tem algumas mudanças repentinas de personalidade, de humor e de estado de espírito. Mas quem não tem, né? Fiquem com Deus, apenas com Deus, ok? Lembrem-se que o diabo é sujo. Ele, pessoalmente, não atua. Não se enganem, ele não perde tempo com humanos tão simples e vulgares como nós. Mas ele manda suas legiões para destruírem famílias, lares e pessoas individualmente. Se estiver passando por algo do tipo, procure ajuda. Não fique calado. Ele nos mata silenciosamente, dia após dia. Se infesta nas nossas casas, destrói nosso psicológico. E quando estamos no lixo, eles entram. Todos eles. E não são poucos. Por experiência própria, eu digo o quanto eu sofri. Eu não sei se as dores nas minhas partes íntimas foram abusos que eu sofri das potestades malignas ou outra coisa. Mas eu não desejo isso a ninguém. Não sei se aquela outra versão minha que eu vi realmente era algo que existiu. Ou apenas delírio da minha mente. Hoje, aquele diagnóstico de transtorno bipolar foi retirado. E eu sou uma pessoa perfeita. Apesar de que em 2016 fui diagnosticado com um aglomerado de células cancerígenas no fígado. Eu sigo bem, sigo vivo, como se cada dia fosse o meu último. Espero que não tenham tido muitos erros e eu não tenha errado as datas. Mas creio que esteja tudo certo. Um beijo pra você, Matheus e Ana, pras crianças e para os assombrados. Fiquem com Deus. Um beijo pra você. Muito obrigada pela sua história. E eu acho que é isso aí. E reforço o que ele disse aqui no fim. Que muitas vezes os ataques ou as possessões, a destruição de uma pessoa, não tá simplesmente naquilo, oh meu Deus, o diabo entrou em mim. E como nos filmes, oh, tolto, possuído, vamos lá, chamar um padre, fazer um exorcismo. Acho que a maioria das destruições é como ele disse aqui, ó. É aos poucos, é destruindo isso, aquilo, pegando uma brechinha, te induzindo a abrir uma porta, acabando com o seu psicológico, acabando com a família, uma briguinha aqui, uma coisinha ali, entendeu? E quando você vê, aquilo pode tá te destruindo. Então a gente deve ficar muito esperto. E tá sempre protegido aí de alguma forma, né? Espiritualmente falando. Bom, pessoal, espero que tenham gostado. Deixem aqui nos comentários os seus comentários. Por favor, com respeito, tá bom? E é isso aí. Se alguém tem uma história parecida, já passou por algo parecido, manda o relato pra gente, tá bom? Muito obrigada a todos. Um beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Tchau!